Gente, são exatamente 3 horas da manhã e eu acordei com uma batida lá fora. E tipo, a gente tinha invocado a Momo naquela outra vez e ela disse que queria fazer mal. Mas até agora, graças a Deus, ela não fez nada, mas começou a bater lá fora. Aí eu vou ver se tem alguma coisa lá, porque eu tenho muito medo, gente. Não é sério. Meu Deus do céu. Gente, eu não vou sair, não. Gente, eu vou abrir a porta agora, porque bateu lá fora. O que foi, vó? Eu vou estar acordada. Oh, com medo. Estou aqui. Ela está aqui, meu Deus do céu. Pera, eu vou acordar, Lohane. E como é que você entrou na rede? Ela está aqui, meu Deus do céu. Pera. Lohane, Lohane. Acorda, acorda, acorda. Kelvin. Kelvin. Acorda. Meu Deus do céu. Aonde, vó? Meu Deus do céu. Calma, vó. Pera. Eu vou olhar. Pera, pera. Eu vou olhar. Não pode ser. Eu não vou na cozinha, não. Está na cozinha, vó? Está não. Aonde? Oh, oh. Tu vai lá, Lohane. Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte. Vamos invocar ela mais uma vez. Para saber se ela que está aqui. Sim. Vovó que estava acordando. Aconteceu o quê? Aconteceu uma coisa. O quê? Uma coisa. É a mão? Não, não, não. A mão, meu Deus. Estava batendo na cozinha. Lohane, tu viu alguma coisa? Tu viu alguma coisa? Aqui, ó. Vê se ela escutei a batida e tudo. Ó, o rei do grudaneta está dormindo. Vê se caiu aí. Ai, meu Deus. A porta é coisa sozinha. Vô? Cauê. Está batendo nas cordas dentro de casa. Gente, está só eu, Lohane, Kelvin e vó. Como foi isso? Eu te deixo uma batida. E, Cauê, como é que foi? Vó ouvir alguma coisa? Vó, ouvir uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Estava na cozinha. Então, eu vou ver na cozinha se tem alguma coisa lá. Não tem. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo vai dizer de uma vez. Vamos invocar ela para ver se aparece alguma coisa. Que estava batendo na cozinha. Vamos. Vamos ver no três. Momo. Momo. Você está aqui? Você está aqui. Eu estou me tremendo. Você me cagadeira que é três horas da manhã. Vó que tem os poderes de vó. Desse negócio assim. Vó vai invocar. Vá. Momo. Você está aqui? Você está aqui? Todo mundo. Momo. Se você estiver aqui, dê um sinal. Oi. Vó, pera. Vó, pera. Vai, vai. Pera, vó, pera. Vai. Meu Deus do céu. Gente, a gente estava ali. Começou a porta bater sozinha. E eu abri. Não tinha nada no quarto. Vó, a vó que consegue saber onde é que ela estava. Vó, pera, vó. Ali. 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 Ali.